Neste ano, a campanha solidária do Fórum Desembargador Faria e Souza vai presentear os alunos especiais da APAI. Para isso, eles contam com o apoio da comunidade de Caratinga para apadrinharem os mais de 400 assistidos da associação. E são desejos, na grande maioria, muito simples, porque os alunos da APAI têm algum tipo de necessidade especial. Então, eles querem um chocolate, uma bola, uma boneca. E aí, essa necessidade deles, a gente vai tentar conseguir padrinhos para que eles possam doar esses presentes para serem entregues a eles. De acordo com o juiz do Centro Judiciário e Soluções de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, Anderson Fábio Nogueira Alves, O mesmo projeto já foi feito com escolas e asilos da cidade. Mas, em função da pandemia, haverá apenas um evento simbólico com alguns alunos que irão até o Fórum fazer uma apresentação de coral. E os demais, a gente vai entregar os presentes que a própria APAI vai entregar. Porque tem muitos assistidos da APAI que eles não têm mobilidade. Então, a própria APAI vai se encarregar de levar na casa deles esses presentes. Quem quiser ajudar nesta campanha deve vir até o Fórum, que fica aqui no bairro Santa Zita, e adotar uma dessas cartinhas, uma dessas crianças. Essa doação pode ser feita em forma de um presente ou também de uma doação diretamente por meio de Pix. Qualquer valor será aceito e muito bem-vindo. Alguns alunos da APAI não puderam escrever cartas. Então, a organização da campanha optou por montar kits para presenteá-los. Para isso, será utilizado o dinheiro arrecadado. O Pix para a campanha é o e-mail sejusc.cga.jus.br As doações devem ser entregues até o dia 10, na próxima sexta-feira. Qualquer dúvida, entre em contato com o Fórum pelo número 33-3322-6450. Então, a gente vê que está podendo fazer um pouquinho de diferença na sociedade e também trazer um pouquinho de visibilidade para essas instituições, que o Natal é essa época que a gente pode compartilhar e ver os nossos irmãos com o coração mais aberto.